Pronto galera, começando um novo vídeo aqui, nesse areal de Barra de Jangada, onde antes era água e agora é areia. Antes que eu falo, é antes mesmo, né? Antigo, acho que isso aqui foi atirado no início da década de 2000. Final de tarde, hora que o pessoal vem pra cá se divertir. A ausência de praça aqui em Jaboatão, a ausência de praça em Piedade, Candês e Barra de Jangada, faz o principal conto de encontro no final da tarde com a praia. Principalmente aqui nessa área, vou dar um círculo lá pra vocês darem uma olhada aqui, a quantidade de pessoas. Hoje ainda tem pouco, geralmente isso aqui fica lotado. Vamos lá, vamos caminhando. Vamos lá, Aldo. Vamos lá, Aldo. Dá pra vocês ver a dimensão aqui do areal, né? Bem grande, é uma área bem grande. Eu não sei se foi aterrado isso aqui pra poder lotear no passado. A intenção foi essa. Porque quem loteou aqui, creio que tenha sido a iniciativa privada. Na época fizeram o dique, logo depois começaram o aterro aqui. Mas por algum motivo, não sei se foi a marinha que embargou. Aí ficou esse areal aqui sem... na época sem utilização, né? Era bom que tivesse sido feito aqui um parque, né? Que a prefeitura adotasse isso aqui e fizesse um parque. Pra população poder usufruir. Não só a população, como também turista, né? Esse é um local de referência aqui na Zona Sul. Até porque é próximo da Praia do Paiva. Muita gente passa aqui nessa avenida, nessa pista aí. Indo pra Praia do Paiva, muito turista. Pessoal que destina aí pra ir pra Porto de Galinha também. Segue por aqui, muitos deles. Então, tendo aqui uma infraestrutura legal. Quiosquezinho, né? Banheiro público, quadras. Brinquedos. Aí sim. Isso aqui é bem valorizar o bairro e valorizar o local, né? Vai ficar essa cara ali abandonando como tá ali. A água já tá entrando. Mas mesmo jeito que tá, o povo aproveita, né? Sabe? Se o poder público não faz, o povo inventa e faz por conta própria. O povo guerreiro é assim mesmo. A água já tá entrando. Legenda Adriana Zanotto 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 Pronto pessoal, a partir de agora o vídeo vai ser narrado. O áudio ficou muito estourado por conta do vento que estava muito forte nesse momento que eu estava por aí, andando pela avenida. Como eu tinha dito anteriormente, a gente está aqui na avenida Bernardo de Vieira de Melo, na poção na poção na poção de Barra de Jangada e esses prédios aqui são denominados essa região como Nova Barra. Para quem está indo para o praça do Paiva. passa por aqui, passa por essa avenida aqui na Orla de Barra de Jangada ali na frente, logo no final um, dois, três, quatro, acho que é o quarto prédio, logo depois do quarto prédio pra se você entrar à direita, vai pegar a estrada de Curcurana e vai em direção à pontezinha que já é Cabo de Santo Agostinho se for direto, Praia do Paiva que também do outro lado do rio também já é Cabo de Santo Agostinho Se inscreva no canal Caminhozinho de volta para casa agora. Então vamos aproveitar para concluir o vídeo também. Agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like. E principalmente para ajudar a gente aí do canal. Se inscreve. Dá essa força aí para o canal. Beleza? Então se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.